Gente, eu esqueci de filmar em casa. Eu tô levando o Olaf no veterinário aqui perto de casa particular mesmo. Porque a fístula dele parece que tá fechando e aí o caroço tá aumentando de novo. Ele tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, a gente já tá na rua. Oi, Olaf, fala com o pessoal aí. Oi. Ai, gente, eu tô parando toda hora que eu não aguento. Vamos lá, eu vou subir a passarela ainda. Olá, pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Renata, do canal Gatos e Cia Renata. Fiz esse canal com a finalidade de ajudar mais os meus animais. Eu tenho 31 gatinhos e 4 cachorros. E por isso eu fiz esse canal. Então, aqui você encontra de tudo. Vai encontrar dicas sobre animais, vai encontrar nossa rotina, limpeza, passeios, festinhas, receitinhas. A nossa rotina no geral, os nossos animais, eu tô sempre mostrando. É muito bom ver eles. Eu mostro brincadeira, falo sobre algumas coisinhas. Então, fica aí com a gente. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva pra dar uma força. Deixa um like, um comentário, tá bom? Gente, eu tô fazendo essa entrada do vídeo já depois do ocorrido de hoje. É que esse vídeo começa comigo já na rua, porque eu esqueci de filmar dentro de casa. Porque o Olaf, quem me acompanha, viu que o Olaf foi pro veterinário dia 30, tá com um probleminha aqui no pescoço. Onde foi feita a cirurgia, que foi tirado também daqui um carcinoma. Uma bolinha, né? E que ele tirou as orelhas que tinha um carcinoma. Então, é isso. Então, vamos lá, gente, me acompanhar. Porque eu achei que hoje tava pior e nesse vídeo eu vou explicar tudo, tá bom? Fica aí comigo, gente. Aqui, gente, eu já cheguei no veterinário. O Olaf tá aqui. Esse é o veterinário particular que eu gosto, que eu confio. É, Olaf. É, tá aqui. Aqui, gente, ó. A clínica veterinária. Tem um cachorrinho ali aqui. Meu Deus, eu escutei o cachorrinho dele. Não, ele pegou e ficou em cima. Ô, gente, ó. O Olaf aqui, ó. Tá aqui no doutor Arnaldo, ó. Tá cuidando dele direitinho. Né, meu filho? Deixa eu ver. Passa aí o flash. Ih, filhinho. Vai mudar a medicação dele um pouquinho. Vai ficar tudo bem com ele. Pronto. Bob, deixa ele. Eu sei que você tá com saudade. Chegamos agora, tá, gente? O Carlos chegou do hospital também. Eu acho que eu nem contei pra vocês. Eu vou contar agora. O Carlos foi pro hospital. Vem. Vem, meu filho. Gente, deixa eu afastar um pouquinho o Bob. Porque ele já foi pro veterinário. Tá estressadíssimo. Então, gente. O Carlos já tinha ido... Ido cedo pro médico. Porque depois daquele ralo que ele desentupiu. Ele disse que tinha respingado uma água suja. Aí lavou o olho na borracha. Eu sei que ele já tava sentindo alguns incômodos na vista antes disso. Mas depois que aconteceu isso, piorou. Ele achou que tinha água suja. Que foi a água suja que fez isso. Que ele pegou uma bactéria. Aí hoje, é quarta-feira. Ele nem foi trabalhar. Foi desde cedo ele tá na rua com o meu filho pro hospital. Foi pro meu hospital. Não tinha emergência oftalmológica. Foi pro hospital lá no centro da cidade. Foi que ele conseguiu. E eu almocei. Deu um jeito em tudo aqui. Deixei meus bichos cuidados. E fui pro veterinário. Particular. Né? O... O doutor Arnaldo. Ele tem até canal aí, gente. No YouTube. E quando eu não vou lá pra Mangueira, eu vou nele. Eu sempre procuro saber onde é que ele tá lá. Porque eu prefiro que ele lá atenda meus bichos. Entendeu? É... Não é nada com os outros veterinários. Mas eu confio mais nele. Entendeu? Até o jeito, o tratamento que ele dá pra gente. Principalmente pra mim, que sou uma pessoa que tem muitos animais. Eu acho melhor. Ele não me julga. Gente, eu ri. Mas é porque, assim... Não tô falando mal de nenhum veterinário, gente. Me perdoe se tem algum veterinário. Que eu já levei meus animais, assim. Que eu falei assim, ele não me julga. Mas eu já passei, assim, por muito veterinário. Quando eu falo. Até na Suípa mesmo, gente. Teve uma veterinária que ela falou. Por que você tem tantos bichos? Aí... É, o problema é meu. Mas, então. Aí eu gosto de ir nele, sabe? Porque ele é super, assim. Ele... Não sei o pensamento que ele tem de mim. Sinceramente. Se ele me achar maluca. Mas ele sempre atende muito bem. Conversa legal. Eu cheguei lá. Ele já falou. Ah, você me trouxe problema. Ai, gente. Meu Deus. Eu não sei o que nem o... O assessor do vereador também fala isso pra mim. É, né? O assessor traz problema. Mas, graças a Deus, eu já vou explicar sobre o Olaf. Tá? Bom, gente. Eu vou tomar um café ali com o meu marido. Que chegou. Ai, só que... Ai, gente. Gente, pra eu levar ele aqui no Dr. Arnaldo, eu já ia levar. E tava pensando assim. Gente, vai me fazer falta esse dinheiro. Porque vai chegar lá e vai ter que fazer. Mas não vai ser só a consulta. A consulta dele não é cara. Entendeu? Tem médico aí que cobra cento e pouco de consulta. Ele não. A consulta dele é barata. É um bom atendimento. Só que, gente... Ai, eu tava pensando assim. Eu vou ter que levar. E depois, no final do mês... Porque eu sabia que ia faltar dinheiro, né? Pra gente no final do mês. Mas há muito tempo atrás, eu deixei umas roupas no brechó aqui perto de casa. Eu já tinha perdido a esperança disso. Ai, quando foi hoje, esse dinheiro, gente, entrou pra mim. A moça dividiu, né? Entre ela e eu. Porque é ela que vende. Ai, eu falei, melhor ainda. E consegui levar. Porque Deus é maravilhoso. Eu tava pedindo muito a Deus uma solução. Ai, consegui levar perto de casa. Graças a Deus. E o meu marido, ele tá com uma inflamação no olho. Sim, porque ele tem um negócio nos cílios. É dar umas caspinhas, né, Carlos? Só pode lavar com... Com... É... Shampoo neutro. Entendeu? Tipo aquele Johnson neutro. Essas coisinhas assim. Então, tá muito feio o olho dele. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou só descansar um pouco. E já falo sobre o Olaf também. Então, gente. Deixa eu conversar com vocês. Sobre o Olaf, né? Vocês viram que ele foi ao veterinário no sábado. Foi lá em Duque de Caxias. A doutora tinha medicado. O calombinho que tava embaixo da orelhinha dele tava diminuindo. Ai, quando foi hoje, quarta-feira. Ontem foi terça. É, ontem foi terça. Quando foi hoje, quarta-feira. Parecia que a fístula tava se fechando. E ai, o calombo voltou a crescer. Aquilo me deixou muito preocupada. Ai, foi que eu pensei assim. Vou levar aqui no doutor Arnaldo. E tava super preocupada, como eu falei, com questões financeiras. Ai, apareceu esse dinheiro. Levei. O que o doutor falou? Ele também não acha que seja carcinoma voltando. Nada disso. Agora, ele descobriu que o Olaf tá mexendo, sim, na feridinha. Porque ele viu nas patinhas traseiras, na patinha traseira, ó. Ele viu o restinho de secreção. Ele coça sem ouvir. Na minha frente ele não faz. Mas colocar o colar elizabetano agora vai ser muito doloroso pra ele, né? Então, ele aumentou a carga de remédio. Ele vai continuar com a gemoxi de 12 em 12 horas. Vai continuar com o predsinho. E ele colocou o cefalexina e também pra passar o reparil. Porque deve tá doloridinho. O cefalexina de 12 em 12 horas foi super difícil encontrar. Mas eu encontrei numa pet shop. Mesmo assim, eles foram pegar em outra filial. Tava difícil de achar. Que é na pet shop. Esse cefalexina é por causa da dosagem, entendeu? O de farmácia não tem a dosagem certa que o doutor pediu. Tá até aqui a receitinha dele. Foi essa aqui. Aí eu posso continuar com o predsinho. E ele converteu pra minha de pirona comprimido. Ele mandou dar um quarto. Porque ele deve tá com dor. Só que eu tô tentando dar em gota. E a gota a gente sabe que é uma gota por quilo de peso corporal. Só que ele tava botando tudo pra fora. Então ele tomando também a de pirona, ele deve se sentir melhor. Observar e continuar com esse tratamento, né? E ver. E eu creio que agora ele vai ficar bom. É porque realmente ele pode ter coçado ali. Ele falou a mesma coisa do outro doutor. A patinha suja. Aí ele cortou as unhazinhas. Deu um antibiótico lá. Injetável. Então hoje ele continua com a gemoxi. E a cefalexina só amanhã. E amanhã a cefalexina, a gemoxi e o predsinho. E a pomadinha. Eu repario e eu tô sempre limpando ali. Tô sempre limpando ali. E eu creio que ele vai ficar bom. Gente, vamos rezar por ele, tá? Gente, já é noite por aqui. É oito e meia da noite. Olha como dorme o Garfield. Eu vou explicar por que eu tô mostrando isso. Esse é o meu gado que só tem um olho. Tá apagado porque tá com um pouco calor. O barrigão dele, gente. E aqui tá o Olafinho, deitadinho. Ele quer ficar aqui. Eu botei a mantinha. Aqui é a mesinha, onde tem a árvore. Né, Olaf? Olaf. Gente, por que que eu tô falando isso com vocês? Porque eu levei um susto. Eu achei ele dormindo, com a respiração assim, agitada, mas com a boca fechada, né? Então eu fiquei apavorada. Só que o Olaf, ele tá meio traumatizado. Ele tá levando muitos sustos. Eu fui tocar nele, ele deu um pulo. Porque lá, quando o doutor foi cortar a unha dele, ele tremia. Gente, ele tremia muito. Muito mesmo. Então a gente acordou ele. Quando eu vi a respiração dele assim, a gente foi acordando ele. Botamos ele em cima da mesa. A respiração dele voltou normal. Ele olhou pra gente, assim, meio assustado. E ele não queria sair dali. Ele grudou naquela manta que eu botei ali. E não queria sair de jeito nenhum. Então, assim, a gente tá... Hoje eu não durmo, gente. Eu vou ficar verificando ele. Respiração, as reações dele. Mas ele tá tendo muitos sonhos. Ele tá mexendo, sabe quando o gato mexe muito o olho? Ele chegou a sacudir a cabeça. As patinhas tão mexendo bastante. Foi muito traumatizante. Porque ele já foi no sábado e foi hoje, na quarta-feira. Tomou uma injeção. Ficou num lugar que ele não conhecia de novo. Com outros cheiros. Então, hoje eu vou passar a noite aqui nesse sofá. Então, gente. Eu fico assim com cara de choro. Porque eu levo muito susto. E aí eu choro muito. Entendeu? Por quê? Porque o Olaf já passou por muita coisa, gente. Eu quero muito ver ele bem, né? Primeiro foi o carcinoma. Uma orelha foi toda danificada. Veio a cirurgia. O corte da orelha dele foi pior. Porque ele também tinha um aqui por dentro. Que começou a crescer. Então, o corte dele veio daqui, aqui e aqui. Tudo que a gente quer ver o Olaf bem. Então, ele tá se espreguiçando. Mas vocês não vão ver. Ele se espreguiçou. Pode ser também a quantidade de remédio que tá deixando ele assim, molinho. Ele tomou pré-de-sinto. Tomou de pirona pra dor. E daqui a pouco ele vai tomar antibiótico. E isso tá deixando ele muito irritado. Toda hora eu enfiar o negócio na goela dele. Mas ele comeu, gente. Ele comeu. Comeu ração seca. E comeu um pouquinho da ração úmida. Por quê? Porque eu jogo água na ração. Eu coloco só um pouquinho. Porque ele acaba não comendo aquela ração úmida. Ele bebe água. Com gostinho de ração. Porque ele não tá afim de beber água. Mas comer, ele tá comendo. É a ração seca que ele comeu todinha. Pode dizer que não comeu toda. Deixou alguns grãozinhos, né? Mas eu vou ficar informando aqui nesse vídeo tudo sobre ele. Ele tava olhando pra cá. Eu demorei pra mostrar. Ele se virou. Ele levantou a cabeça. Meu marido que mostrou. Se virou. Mas eu vou ficar aqui, tá, gente? Não vou largar dele, não. Qualquer coisa. A gente vai. Pega um Uber. Sai daqui correndo com ele. Mas não vai acontecer nada. Em nome de Jesus. Que Deus dê saúde pro meu bebê. Eu tô com muitas pessoas nesse momento mesmo. Falando com pessoas próximas. E as pessoas estão orando por ele. Vai dar tudo certo. Sacode, pai. Você quer comida, filho? Você quer comida? Vou botar. Não, molha, molha, molha pra ele beber água. Peraí que a gente vai molhar. Vai ter que alimentar. O que você quer, filho? Mamãe vai ter que limpar esse pescoço. Gente, me desculpa. O pescoço dele eu vivo limpando. Não pode fazer curativo. Tem que limpar. Essa água. Ele quase não come a comida molhada. Ups! Mas aí a gente dá a ração seca. Como eu já expliquei. Olha lá. Ele tá olhando pra ração ali. Eu vou dar, filho. Só bebe essa água. É o jeito que eu encontrei dele beber água, gente. Aí ele bebe. Né, meu amor? Ele só bebeu a água. Aqui, ele bebeu a água, viu? Aí a ração ele deixa. Mas aí a gente dá a ração. Se bem que ele tá comendo, Carlos. Ah, beleza. Deixa eu comer. E ele já tinha comido dois pratinhos de ração mais cedo. Ele comeu era o quê, Carlos? Umas sete horas da noite? Agora são quinze pras dez. Ele já tá com fome de novo, viu? Deixa ele comer, ótimo. E a gente deixa ele comer à vontade. E ele tá bem animado pra comer. Ixi, gente. Eu vou mostrar pra tia. E a tia faz tia ficar feliz. E come, meu filho. Aqui. Tá comendo tudo. Tá comendo tudo. Come tudo, amor. Gente, o Olaf tá aqui no cantinho dele. A respiração dele hoje tá bem mais tranquila que ontem. Graças a Deus. Já tomou antibiótico. Oi, Sofia. Tudo bem? Tô sentada aqui no sofá. Porque a nossa mesa fica próxima ao sofá. Geralmente, quando eu vou comer, eu fico aqui no sofá, né? A Maria senta na cadeira. O Gabriel e o Carlos, a gente fica aqui. Casinha pequena é assim. Eu prometo, tá, gente? Nesse vídeo, mostrando o Olaf até o fim do dia, tá? Vão ser pequenos cortezinhos pra gente mostrar como é que ele tá reagindo à nova medicação, né? Tá tomando bastante antibiótico e eu creio que no final do dia ele vai tá melhor ainda. Só assim, às vezes tá sujinho, né? Então eu tenho que limpar várias vezes ao dia eu limpo com soro e depois ainda enxugo pra ele não ficar molhado de jeito nenhum. Mas eu não posso fazer o curativo, né? Então tem que deixar desse jeito. Agora eu vou tomar café que eu tenho que fazer compras. Então, gente, meu guarda-roupa tá até aberto. Eu tô indo agora no mercado. Já é tarde, assim que eu digo de manhã já. Quase meio-dia a gente cuidou dos animais. Meu filho vai ficar. A Maria vai comigo com o Carlos, porque o Carlos... O problema é no olho, ele hoje tirou o dia, né? Deu o dia pra ele. Ele não vai pra descansar a vista, mas coitado. Ele mesmo não descansa tudo, né? Vai aproveitar, vai no mercado comigo. O Olaf tá cuidado. Dá tempo de eu voltar e dá o restante da medicação. Gente, nós já estamos indo embora do mercado. Eu não filmei nada. Esqueci. Acabei esquecendo, gente. Tá aqui nosso carrinho, gente. A gente também não comprou muita coisa agora, não. Tá? Chega essa época do ano. As coisas ainda não estão muito boas, não. Não tá assim tão barato. Porque a gente tem que repor algumas coisas, né? Gente, eu comprei esse saquinho de batatas. Porque a batata lá tava 10 reais. Ah, então eu comprei dessa aqui que tava mais barata. Tá 6,99. 6,99 esse saquinho. Então, gente, comprei essa cenoura. Dois inhamezinhos. Comprei três tomatezinhos. E essas cebolas, que eu ainda tenho umas cebolas pequenininhas. Comprei essa margarina. Olha, o alho eu sei que tava 16 e alguns centavos. Praticamente 17 reais. Eu já tinha e trouxe um pouco. Meu marido tá falando que essa margarina foi 6,90 a cada uma. Comprei esses dois negocinhos de mussarela. Que o quilo tava 24 e alguma coisa aqui. 24,90. 24,90. Eu não enxergo nada. Eu só vejo um número grande, ó. Comprei duas dessa. Esse óleo, 6 reais. Trouxe um porque eu ainda tenho um pouco dele. Essa maionese, 6 reais também. Ketchup foi 6? É. 6 reais. E o Billy Jack? Quem é o Billy? Foi 7 e pouco. Foi 7 e pouco. Quase 8 reais, gente. O queijo ralado que tá aqui na minha mão, gente, foi 4. Esses temperinhos aqui, 1 e pouco. Esse temperinho, 1 e pouco. E o fermento foi 2 e... E 40 e pouco, né, Maria? É, foi. É. Azeitona, gente, 4,79. Comprei esses empadõezinhos aqui. Eu comprei 4 pedaços. Olha o valor. Não achei nada barato. Mas a gente tava com fome e não tinha almoço pronto. Não achei nada barato. Essa cartela de ovos com 10 foi... Não, foi 9 e pouco. Deu quase 10 reais, Carlos. É. Vem 20 ovos aqui. E esse leitinho, Maria, eu comprei quantas caixas? Só 4? Aqui o leite. 3,69. Cada caixinha desse leite aqui, ó. Tá? Esse tomate aqui já tava na minha geladeira, não conta. 3 reais, gente. Cada pacotinho dessa farinha aqui, ó. 3 coroas. Essa cebola também eu já tinha, não conta. Ó, 3 reais. O açúcar foi 3,89. Mas eu quase não uso. Eu deixo ele pra uma emergência. Eu uso açúcar demerara, mas eu achei lá no supermarket caro. Então eu gosto de comprar no açaí o açúcar demerara. Mas é assim, acabou o açúcar demerara, não tem outro. Aí eu sempre tenho um guardado desse aqui. 3,98 cada caixinha desse leite condensado no supermarket. É pras guloseimas das crianças. Maria adora inventar um doce, né? Eu fico evitando comer, mas a Maria gosta de fazer. Comprei esponjinha 2 reais, Maria. 2 reais essa esponjinha. Foi 10,98. Essa coxa aqui foi 10,98. Gente, tem 1 quilo. Mas eu fui contando, porque dependendo do tamanho, vem a menos e vem a mais. Eu ficava pegando e contando pra ver se tinha 8. Essa tem 8. Dá 2 pra cada uma. Aqui, ó. Dessa aqui. Não repara a bagunça não, gente. Eu vou arrumar isso tudo. Esse filezinho, também só trouxe um por encanto. 14,97. Meu marido amanhã, quando sair do trabalho, vai passar no açaí e vai ver quanto é que tá, tá? Porque às vezes lá no açaí tá um pouquinho mais barato. 1 real mais barato eu já tô ganhando, tá, gente? Porque eu compro muito disso. Se eu compro 10 bandejas, eu coloco 10 reais. Comprei esse filezinho aqui, é carne de porco. Tava 20... Gente, eu não enxergo nada. Eu sei que deu 9,63 o quilo. Tá mais barato que o quilo da carne. Não sei se foi 22 o quilo dele, amor. 21,98 e 22, né? 21,98. É, 22, é isso aí. Se eu não me engano, esses dois molhos de tomate... 12,29. Quanto? 12,29. 12,29. Eu achei caro. Tem que ir no açaí, por isso que eu só trouxe dois. Meu marido vai no açaí, encontra esse quero a menos de 2 reais, tá? 1,49, 1,60, por aí assim, tá? Esse feijão carinhoquinha foi 6 reais. Eu vou guardar pra quando eu puder comprar uma costelinha. Uma carne seca pra botar nele, que a gente gosta. E esse feijão da marca do mercado foi 6,98. Né, Maria? Sabão em pedra. Eu acho que eu comprei a 3 e pouquinho esse sabãozinho em pedra. Gente, hoje não deu nem pra arrumar. Eu gosto de deixar arrumadinha a compra, né? Foi o quê, Maria? Quanto que eu disse que era? Eu já esqueci. 2 e pouco. É, foi 2 e pouco esse sabão, mas eu quero comprar aquele fechado que vem com um monte. No açaí também conta o mais barato. Vejo lá depois. Isso que a gente comprou, acho que não faltou nada. Mostrei tudo. Mostrei. Você vê, não... Ah, veio um biscoito wafer também no meio. É. Que foi 1 e pouco. Vocês viram que eu não comprei nada demais. Gente, o gato arranhou o cachorro. Não veio nada demais. Eu comprei isso daqui. Foi baratinho também. Deu 240, gente. Você vê que não tem luxo. Não veio uma carne vermelha. Nem comprei arroz, porque eu tenho arroz, graças a Deus. Não comprei macarrão, porque eu acho que eu tenho um pacote. Vou ver no açaí. As coisas não estão fáceis. A gente dá graças a Deus de poder comprar, mas comprar fazendo economia, gente. Senão não dá, né? Mas Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Esse oláfim tá aqui. Acabou de tomar o prédicinho dele. Nem, meu filho, é comprimido que ele toma. Eu fingi isso num aplicador, entendeu? Bom, gente, eu tô aqui, né, mostrando esse dia pra vocês desde ontem. Que foi o dia que eu levei ele pro veterinário correndo. Ele tá demonstrando melhora, mas ainda sai a secreção, o fistular aberto ainda, porque tem mesmo que drenar. E daqui a pouco eu vou dar o cefalexina, vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô com essa cara porque eu tô muito cansada. Porque ontem foi um dia cansativo, porque quando a gente tá nervoso, preocupado, parece que cansa mais. Eu tô muito cansada. Eu demorei pra dormir, apaguei lá no sofá perto dele. Só depois, no meio da madrugada, que eu vim pra cama, porque eu fiquei ali olhando ele. Vendo respiração, se tava tudo certo. No meio da madrugada eu vi que tava tudo bem. Aí vim deitar aqui, a gente veio deitar. Ainda fui no mercado, limpei os bichinhos de manhã. Gente, eu tô com tanto sono, vai dar 5 horas. Eu tenho que fazer janta, que amanhã meu marido volta a trabalhar. E fazer a marmita dele. Mas eu vou mostrar agora, eu dando o cefalexina, que é o outro antibiótico que eu tenho que dar pra ele. E 5 horas da manhã eu vou dar o cefalexina de novo. Então, 10 da manhã a gemoxi. 10 da noite a gemoxi. 5 da tarde cefalexina. 5 da manhã cefalexina. E por volta de 2 horas, 1,5 horas, 2 horas eu dou da tarde. Eu dou aquele outro, o Predicin, é isso. E dou adipirona quando inicia o dia. É assim que a gente tá fazendo. Então, gente, eu com todo esse sono não dormi, não descansei. Eu já vou começar a minha janta. Já são mais de 5 horas. Os animais vão comer de novo. E eu vou ver se eu deixo a janta adiantada e vou deitar um pouco. Mesmo nesse horário. Não tô realmente aguentando. Ontem foi um dia, gente, que eu me desesperei muito. Eu tinha me desesperado no sábado. Ontem eu acho que foi pior. Fiquei mais nervosa de noite. Que eu levei um susto, né? Achei que ele tava piorando de noite. Na realidade, ele tava cansado, estressado. Então, eu vou fazer a janta aqui e vou me deitar um pouco. Porque não dá, gente. Pra mim também. Porque 10 horas ele tem que tomar mais remédio. E depois 5 da manhã também. Gente, eu consegui fazer o jantar com a ajuda, claro, de minha família, né? Eu fiz essa batata gratinada aqui. Com mussarela, molho branco e o franguinho a milanesa e arroz. Não tem feijão hoje. E o arrozinho é isso que nós vamos jantar. Eu tô muito cansada, mas deu pra fazer. Ai, gente. Olha, eu vou terminar por aqui. Vou jantar e vou descansar. 10 horas tem remédio do Olaf. E 5 horas da manhã tem mais remédio pro Olaf. Ele agora tá descansando ali no lugarzinho que ele gosta. E ele tá melhorando. Ele vai melhorar se Deus quiser, tá, gente? Eu vou dando notícias pra vocês também, tá? Muito obrigada por vocês terem estado aqui. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Ativa lá o sininho das notificações, tá bom, gente? Às vezes eu posto coisas na comunidade. Fiquem aí com a gente. Vocês ficando com a gente, visualizando. Vão estar ajudando também os nossos animais, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.